Douglas Adriano Fliner, de 34 anos de idade, foi morto com um tiro no ouvido na noite desta sexta-feira. O rapaz estava caído na entrada de sua casa, na rua Siriemas, no bairro Recanto dos Pássaros. Segundo informações da polícia militar, dois amigos da vítima vieram até o local e o encontraram caído no chão. Eles chegaram a acionar o corpo de bombeiros, mas já era tarde demais. Assim que chegaram, os bombeiros constataram que Douglas já não apresentava sinais vitais. Por isso, a perícia técnica foi chamada para mapear a cena do crime e tentar descobrir as circunstâncias em que Douglas foi morto. A princípio, os peritos acreditam que ele tenha levado o tiro ali mesmo no local. A gente não achou no local o projétil, a gente só achou, constatou a lesão. Então a gente vai dar mais uma olhada, mais uma identificada aqui, mas muito provavelmente está compatível com o tecido alvejado aqui nesse local. Se Balena, como Douglas era conhecido pelos amigos, era dependente químico há anos. Velho conhecido da polícia, já havia sido preso algumas vezes, inclusive por tráfico de drogas. O jovem era separado e deixou uma filha pequena.